Estamos de volta com o Habitat. Agora você vai conferir como é a produção de laticínios da Puro Sabor do Interior de Farroupilha. Desde a fundação da agroindústria, a família se preocupou com a preservação do lugar e da terra, com a mata nativa e com tudo o que eles ocupavam e ocupam na agroindústria. Por isso, foi necessário arrendar locais para a plantação da pastagem dos animais. A preocupação com a sustentabilidade é uma filosofia. Os agricultores reutilizam a água para a lavagem do empreendimento e também para o local onde vivem os animais. Além disso, eles armazenam a água da chuva em um tanque para a lavagem da sala de ordenha e para o abastecimento de uma caldeira. O nosso foco maior seria mais assim, que sai bastante, é o leite pastorizado, o iogurte e o queijo. Então não tem um mais, né? Então a gente tem assim, como o produto é a agricultura familiar, o pessoal procura bastante, né? Então não tem um X, é o tal, né? Nós temos assim, quem vem provar nosso produto acaba levando e fica cliente, né? Depois que a ordem é feita, os agricultores começam o trabalho de processamento do leite. A agroindústria produz semanalmente, em média, 300 quilos de queijo. E a cada produção, uma novidade. Os Ferrari passaram a processar queijos coloridos de forma natural, utilizando plantas ornamentais. O processo nosso, toda a produção é nossa. Nós somos 100% da agricultura familiar. Nós temos desde a plantação, todo o leite nosso processado na propriedade é nosso, né? 100% nosso. Nós trabalhamos em torno de 700 litros por dia de leite, né? Variando, tem época tem 600, até época tem 800, mas fica mais ou menos nessa faixa de 700 litros. Tudo ele é processado e entregue na nossa região. Eu faço praticamente de tudo aqui dentro, mas eu fico mais na parte de produção e vendas, junto com a minha mãe. Então todo o processo do leite, meu, queijos, doces, coisas assim, tudo nosso. Eu faço, eu faço um pouco da parte financeira, não é bem isso, mas enfim, todas as planilhas do meu pai, como ele entrega domicílio, então eu faço todas. Eu pego um pouquinho de tudo. Se precisar andar no trator eu vou, se precisar tirar leite eu faço, mas não é o costume que, só quando precisa mesmo, então eu faço isso. Com os animais, a produção na chácara é de cerca de 750 litros de leite por dia. E o produto é beneficiado no local. O trabalho foi uma importante mudança na vida da família. Atualmente o rendimento é três vezes maior do que quando comercializavam o produto in natura. Hoje em dia, se alguém quer começar, é mais fácil que tu pega na internet, tem receitas, tem um monte de coisa para fazer, dúvidas. E antigamente nós não tínhamos isso, não tinham muitos cursos. Eu fui fazer depois de um bom tempo os cursos pela EMATER, pelo SEBRAE, por outras entidades, porque antigamente era muito grande, não tinha agricultura familiar. Então não tinha para pequenos e sim era para grandes empresas, né? Então foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Hoje o empreendimento tem 50 animais no total, desde terneiras até vacas adultas, com 100% de matéria produzida. E com todos estes animais, os agricultores conseguem produzir 25 tipos de alimentos, todos derivados do leite. Atualmente, a família preserva 70% da área e 30% restante é destinada para a plantação da alimentação dos animais. No próximo bloco, você vai ver como é a participação da Puro Sabor do Interior em feiras como a Expo Inter e os prêmios que eles levam para casa. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto